A gente pede pra comer cinco cores num prato, mas porra, é difícil pra cacete, né? Então, chacoalhei aqui a cabeça e pensei Senhor, por que a gente não faz alguma coisa diferente? Aí ele falou assim, Luciano, faz o santo legume! Sim, Brasil, eu escolhi um legume que será o protagonista dessa história, que é o nosso terceiro quadro. E o legume selecionado de hoje é a... abóbora! Gente, como eu disse, o prato de hoje é muito simples. É purê rústico de abóbora, então o protagonista vai ser a abóbora com o raguzinho de linguiça. Então eu vou pegar uma abóbora japonesa, que tem essa casca dura. Eu vou retirar a semente. Depois eu vou cortar ela em fatias pra facilitar a retirada da casca, porque a casca é muito dura. Depois que eu tirei a casca, eu vou cortar ela em cubos. O legal é que a abóbora é rica em beta-caroteno, que é convertida em vitamina A. A vitamina A é um poderoso antioxidante, então o seu corpo agradece. E aí, eu vou picar o alho e a cebola pra começar a fazer o meu purê. Vou utilizar um quarto de cebola. A cebola eu vou cortar em fatias. E um dente de alho. Coloquei a panela pra aquecer e agora eu vou refogar o alho e a cebola. Aqui eu vou utilizar o azeite. A cúrcuma. Um pouquinho de sal. Isso ajuda a dar uma murchadinha na cebola enquanto ela frita. Tá ficando maravilhoso esse prato. Agora, eu já vou colocar o alho. Junto com o alho, eu vou colocar uma colher de chá de cúrcuma. A cúrcuma também trabalha como um processo anti-inflamatório. E é legal ela ser aquecida. Então eu coloco uma colher de chá. E aqui eu já posso colocar a minha abóbora cambocha ou abóbora japonesa. Ela é adocicada, ela é cremosa, ela é maravilhosa. Vou pegar um pouquinho de água. Mais sal. E o mix de pinão. O cheiro tá bom, hein? Não tá bom, Henrique? Tampo e deixa cozinhar. Agora eu vou começar a preparar meu rago de linguiça. Eu vou picar a cebola. Em torno de um dente de alho. Vou utilizar nessa receita o tomate pelado. Vocês viram que no quadro Pai Amado que tem na geladeira, eu ensinei a preparar o molho de tomate que também você pode fazer. Mas aqui é mais prático, porque o protagonista dessa vez é a abóbora, não é o tomate. E o legal do tomate pelado é que ele é o tomate inteiro e tem pouquíssimo produto químico. Então ele não é um ultra processado. Aí eu vou colocar a linguiça. Isso mesmo, gente. Linguiça. Por quê? Todo mundo gosta de linguiça. É barato. Assim como a abóbora também é barato. Corto e tiro a pele dela. E aí eu vou desfazer ela. O interessante é que quando eu parto ela, eu consigo tirar essas pelancas. A abóbora está quase, quase pronta. Eu vou experimentar, colocar um pouquinho mais de sal, ajustar e colocar a manteiga e finalizar o prato. Para a gente começar a preparar a linguiça. Ai, gente, está lindo esse prato. Quem for vegano ou vegetariano, pode utilizar a manteiga clarificada, que é a manteiga ghee. Ou o óleo de coco. Eu vou utilizar a manteiga normal. A manteiga vai dar brilho nesse purê. E ele é um purê rústico, não vai creme de leite, não vai nada. É só essa abóbora. Olha como é cremoso. Deixa eu ver. Só um. Nossa, tá bom. Tá foda, cara. Tá muito bom. Essa é a textura do purê. Então aqui está pronto. Eu vou desligar para fazer o molho. Vamos começar a fritar a linguiça. Como já tem gordura, eu não preciso colocar gordura ali. Coloco separado, porque eu quero que frite. Como a linguiça já tem gordura, você pode utilizar a água para ir fritando. Já refoguei a linguiça. Agora eu vou começar a fritar o alho e a cebola. Na mesma panela. A semente de erva doce. Eu vou colocar uma colher de café cheia. Quem acompanhou o Gourmezada viu que eu utilizei a erva doce no frango. E agora na linguiça. Ela é versátil na cozinha. Vou voltar a minha linguiça novamente. Colocar o molho de tomate pelado. Olha que legal. É o tomate inteiro. Agora eu vou experimentar. Ver como está. E se precisar eu vou ajustando o sal e a acidez. Eu acho que a panelinha está me chamando. Deixa eu dar uma olhada. Ai que lindo. Sabe aquela dica que eu dei de controlar a acidez no pai amado? Vai ter que fazer isso nesse. Um pouquinho só para não ficar adocicado. Melhorou? Henrique, pega o tomilho para mim. Ai! Eu vou usar o tomilho para colocar no purê de abóbora que ainda está aquecido. E vou deixar abafando aqui. Vou pegar as folhas de salsinha. Só as folhas eu não vou querer dessa vez o talo. Só vou colocar uma parte no molho. Então eu vou pegar um pouquinho de pimenta rosa. Vou separar uma parte e a outra parte eu só vou dar uma picada. Essa pimenta rosa também eu vou colocar no molho. Vou começar a montar o meu prato. Para esta receita eu vou usar esse prato um pouquinho mais fundo. Por causa do molho que já vou estar desligado. Esse está bom. Então eu vou colocar o meu purê. Olha que lindo está esse rabo simples de tudo. Vou pegar o recheio. Aí eu venho só com o molho. E aquela pimenta rosa eu jogo para dar uma graça. E voilá. Está pronto o nosso prato. Olha que bonitinho ficou. Simples de tudo, gente. Um purê rústico de abóbora com linguiça e molho de tomate. Que é um ragu. Olha que legal. Uma refeição bacana que dá para você preparar aí numa noite, num almoço, num final de semana. E a abóbora é totalmente a protagonista. Nos outros dias, a abóbora como sobra, você pode fazer a abóbora assada, abóbora refogada, várias formas de comer a abóbora. Se você gostou, dá um curtir. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal para receber a notificação do próximo vídeo que vai ser semana que vem. Mas vai ser outra coisa. Não vai ser o Santo Legume. Se você quer saber mais informações, acesse no meu blog. A informação está aqui embaixo. É lucianonutri.com O Santo Legume de hoje agradece a sua presença e espere o próximo vídeo. Tchau! Nossa, cara, tá foda. Não dá para comer o que quiser. Nossa, maravilha.